Deputado estadual Guilherme Maluf, primeiro secretário da Assembleia Legislativa, teve seu nome citado na delação do ex-governador Silvão Barbosa. Como é que o senhor analisa o depoimento dado pelo ex-governador, citando o nome do senhor, que havia recebido propina por parte do governo? Primeiro quero ressaltar que são denúncias que têm que ser levadas a fundo, todas elas têm que ser investigadas e a Assembleia está muito preocupada com essa questão e isso se tornou manchete nacional e há necessidade de se apurar realmente e eu acho que todos os poderes têm que colaborar com a justiça sob pena de cair em descrédito a justiça no nosso estado. Então nós vamos colaborar com tudo que for possível. No caso do meu nome, fui citado como se tivesse recebido uma porcentagem sobre uma dívida do MT Saúde. O nosso ex-governador ficou dois anos preso e, no meu modo de ver, para que pudesse conseguir a liberdade, tudo que ele imaginava que existia no governo, ele falou nessa delação dele. Então, acho que até existem alguns fatos verdadeiros, mas com certeza existem alguns fatos mentirosos e há necessidade de se investigar. Sobre MT Saúde. O MT Saúde, na época do Cival Barbosa, acumulou uma dívida muito grande. Fizemos uma intermediação para todos os hospitais, não é só para o nosso hospital, todos os hospitais de Mato Grosso, fizemos um contrato e isso foi parcelado. O governo não cumpriu esse parcelamento, foi há muito tempo para conseguir cumprir. Demos um desconto de 10%. Então, convenhamos, demos desconto, parcelamos. Como é que eu ainda vou pegar recurso do meu próprio hospital ou dos hospitais dos nossos companheiros aqui de Cuiabá? Então, não procede de forma alguma isso. Não há nenhuma forma, até porque todas as contas do MT Saúde foram auditadas, reauditadas, entrou os auditores do MT Saúde, entrou auditores do Tribunal de Contas, a própria CPI que teve aqui do MT Saúde auditou as contas. Então, nós estamos muito tranquilos com essa questão. Inclusive, os hospitais de Mato Grosso, que fizeram aquele acordo, querem se pronunciar a respeito e dizer também que não deram nada para ninguém, para Guilherme Maluf ou para nenhum intermediário que Cival Barbosa tenha colocado. O valor da dívida era de 40 milhões? Na época eram 40 milhões. Então, isso não procede de forma alguma. Estamos muito tranquilos com essa situação. Agora, um delator que faz uma denúncia dessa sem nenhum tipo de embasamento, deve haver outras como essa. Então, nós vamos acompanhar de perto para que isso não se torne um JBS. Pegue até bilhões e aí faz um acordo para devolver um pedacinho assim para o poder público. Então, isso nós vamos acompanhar. Porque, caso contrário, eu acho que o Silval tem que sim retornar para a cadeia e pagar pelo que ele fez. Tchau.